Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou abrir a minha caixinha da Best Box Sim, eu assinei a Best Box Club E minha caixinha chegou agora de manhã E eu nem abri, gente, eu vou abrir com vocês Aqui a caixinha, ó Tá aqui, é Mas antes de abrir a caixinha, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? E depois eu vou explicar pra vocês porque eu assinei a Best Box Porque eu assinava a Wallbox, né? Depois eu vou explicar pra vocês Então vamos lá, vou abrir aqui ela Aqui, gente, a caixinha da Best Box Olha ela Ela é simples, mas o que importa é que tem vento, né? Então vamos abrir aqui Meu Deus, quanta coisa, gente, olha isso Não dá pra ver aqui Olha, é muita coisa, olha isso Olha isso, gente, não dá pra ver, senão vai cair tudo aqui Olha quanta coisa Ai meu Deus, gente, tô chocada Vamos lá, vamos começar aqui então Vem aqui uma bruma da Fendi Fendi, né? Essa bruma aqui Olha que bonita Olha, gente, olha Que linda Cheia de brilhinho Essa briga, não é? E veio também esse iluminadorzinho aqui Esse iluminador Deixa eu ver o que mais se veio Deixa eu ver as coisas de maquiagem, gente Que me interessa mais Ai, que bonita, gente Olha essa paleta Era pra vir uma outra Só que acho que acabou Aí mandaram essa daqui, ó Essa aqui da Mia Make Essa paletinha aqui Essa paleta Ai, que linda Nossa, amei Amei essa paletinha Cheia de brilhinho, né? É pigmento, né? Pigmento prensado, gente E veio também esse batom aqui Dessa marca aqui Barbos Né? Barbos Esse vermelhão Olha que vermelho bonito, gente Vou usar muito Porque eu já tenho um batom dessa marca Que veio na minha wall Na minha wall box Eu gostei bastante E veio outro iluminador Só que líquido, né? Da Fendi Esse iluminadorzinho aqui Olha isso, gente Veio esse iluminador E tem um lip tint aqui também, gente Deixa eu abrir aqui E é esse lip tint aqui Da Fendi também As meninas falaram que é fingido Então eu quero ver se é novo Deixa eu ver Não é muito fingido, não Mas tem cheiro de plástico De plástico bolha De... Sabe? Sei lá É... De plástico Espuma, sabe? Mas dá pra usar, gente Exagero Dá pra usar Eu paguei Dá pra usar Usa como blush Dá pra usar, né? Deixa eu ver agora Coisas de pele Ah, aqui Olha só Que eu queria Que chegasse E olha só O que veio, gente Essa argila Da Quintal Que é caríssima, tá? É caríssima Ai, gente Eu tava doida por isso aqui Essa argila branca Da Quintal 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 Essa argila E de pele também Veio esse esfoliante facial Da Fendi Esse esfoliantezinho Da Fendi Vocês estão vendo direitinho aí, gente? Esse esfoliante Lama vulcânica Ó, chique Chique, né, gente? E veio Também É um sabonete Demaquilante Um sabonete Demaquilante Da Fendi Também Ó, chique, gente Ah, gostei Gostei Eu uso muito maquiagem, né? Então É ótimo E agora de cabelo Veio esse shampoo Da Pina Pina É assim que fala, gente? É Fina Não Cosméticos, né? De vinagre capilar Vinagre capilar Isratação Esse aqui, gente Esse shampoozinho aqui E veio também Esse bálsamo Também De vinagre capilar Da mesma linha Esse bálsamo Que eu acho que é um condicionador Veio esse shampoo E esse bálsamo Da Fina 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 Acho que é Fina Coisa Mas de Pina Eu acho que é isso, gente Por último Veio essa faixinha de cabelo aqui Pra você usar Quando for fazer Sua rotina, né? De cuidados Né? Botar uma faixinha de cabelo Também quando for se maquiar Bem útil, né? Gostei Achei bem fofinha E agora Acabou Acabou, gente Acabou Acabou Vazia Então Essa caixinha aqui Veio a de maio De maio E Maio E abril Não veio a de junho A de junho Vai vir ainda Eu venho mostrar pra vocês Aqui no canal Gente É muita coisa É muita coisa Eu vou até deixar Pra vocês O valor total De todos esses produtos Quanto que custa Pra você ver Como que vale a pena E eu vou explicar pra vocês Por que eu assinei A Best Box Eu assinava A Wall Box Só que eu cancelei Porque não tava Valendo a pena Não tava mais valendo a pena Pra mim Pelo menos pra mim Não tava valendo a pena Então eu cancelei A Wall E fui procurar outra caixinha Pra assinar E eu achei a Best E quando eu fui pesquisar Sobre a Best Box Eu fui pesquisar A gente Vamos pesquisar As caixinhas Aí eu fui ver lá Falei com algumas meninas Que tinham cupom Que também assinam E eu vi Que dá pra trocar Os produtos E você pode ir lá no site E trocar por outro produto Que você tenha interesse Então eu achei muito bom Isso Porque você não quer um produto Então você tem a opção De trocar Porque na Wall Box Não tinha isso Não tinha essa opção De você trocar Então eu vou procurar Ver quanto que é E eu consegui assinar E eu vou falar pra vocês As pessoas Geralmente não falam Ah, pago tanto por mês Mas não falam Que consome O limite do cartão Come o limite Por exemplo É 500 reais 400 reais Vai pegar o limite do cartão Mas você vai pagar por mês A parcela, né? Então eu consegui fazer isso No meu cartão, né? Eu consegui um descontinho Então eu consegui Pagar por mês Eu pago 71 reais Mais barato que a Wall Pago 71 reais por mês E meu plano é o semestral Mas também tem o anual Tem o mensal Só que o mensal É mais pra você conhecer E se vocês quiserem assinar Se vocês tiverem interesse Em assinar a Best Pode usar meu cupom Vou deixar aqui meu cupom E quando vocês assinarem Vocês também ganham cupom Pra as pessoas usarem o seu cupom Vocês entenderam? Quem usar o seu cupom Vai ganhar um ponto Então você consegue trocar Lá no site Por algum produto Tem até iPhone, gente Vocês podem trocar Até com iPhone Mas aí é 50 pontos, né? Tem perfume Tem base da MAC Tem coisa importada Gente, é muito legal Não é legal isso Você poder trocar Tem opções Eu tô adorando Eu tô adorando essa caixinha Sobre a Wallbox Que eu esqueci de falar Eu cancelei ela Porque não tava me agradando, né? Que a última caixinha que veio Meu Deus do céu Foi horrível Horrível Aí que eu cancelei mesmo E a vantagem da Wall É que não desconta o limite todo do cartão, né? Você paga por mês Você escolhe um plano, né? E paga por mês Mas pra mim não tava valendo muita pena não, gente Porque eu quero coisas de maquiagem também E coisas de maquiagem da Wall Não gostei Que veio Só um iluminador que veio Que é bom da... Da... Esqueci o nome Belly Bell Que veio nas primeiras caixinhas, né? No começo é tudo amor, gente Mas depois não gostei Não gostei muito, não Né? E também o atendimento deles é muito ruim É muito ruim É péssimo o atendimento Não gostei Não recomendo E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E me siga no Instagram também Tá bom? E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.